Música O teu toque Abre os olhos do meu coração Eu posso Enxergar Se eu me humilhar Dia a dia do seu altar E sacrificar Aquilo que me custa Me gritará Nos seus ouvidos Ao meu amor Mas vale o dia Do centro do seu rei Toda a vida Se jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha gloria Minha herança Minha gloria 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 Obrigado.